Qual que é a opinião do senhor, no caso, no tratamento da dependência do álcool e das drogas, quando ela mistura religião, o lado da terapia, da psicoterapia ou da recuperação com a religião? Qual que é a opinião do senhor? Bom, em primeiro lugar, eu acredito que essa questão de alcoolismo e toxicomania ainda tem uma dificuldade imensa na sociedade para poder entender, em primeiro lugar, como doença. Em segundo, a forma de se tratar disso tudo. É uma doença crônica e que a medida de tratamento disso depende muito da forma como é abordada. Eu acredito que a intervenção, o mais rápido possível que ela possa ser feita, ela vai evitar dessas situações todas evoluírem. Por exemplo, essa questão comportamental é um fato. Você não tem como diagnosticar um alcoolista através de um exame de sangue, qualquer que seja ele. Mas são sintomas que, na medida que você vai verificando, eles vão se dando condições de ter um diagnóstico mais fechado sobre ele. Agora, existe também toda uma variação a respeito disso. E eu acredito que, inicialmente, a gente tem que contar com o médico. Para ter, realmente, alguma coisa que possa nos dar a nuance. Consequentemente, as formas de tratamento, aí elas variam. Ter um tratamento medicamentoso, na maioria, há uma necessidade de você ter uma medicação. Do álcool, principalmente, ele é uma doença física, é uma doença física também que necessita de medicação. Em alguns casos, não estou dizendo que sejam todos os casos, mas há uma necessidade muito forte. Mas a religião, em alguns casos, ela contribui muito com essa parte da terapia, dos medicamentos, e desse acompanhamento médico também é um plus, vamos dizer mais. Então, mas vamos dizer assim, eu penso assim, que você, quando você olha para qualquer tipo de tratamento, não vamos ser específico só nessa questão do tratamento de alcoolismo ou toxicomania. A religião, os grupos de mutua ajuda, todos são coadjuvantes nesse processo. Ou a medicação pode ficar coadjuvante. Agora, a religião, por exemplo, ela não está especificamente focada no que é a doença e o alcoolismo. Então, não tem tratamento sem a ajuda de Deus, evidentemente. Então, eu acredito assim que a religião, ela funciona? Com certeza ela funciona. Mas só ela, eu não acredito assim na possibilidade das pessoas se recuperarem. Tem que ter uma metodologia específica. Tchau.